Finalmente chegamos no norte do Brasil, vamos falar do campeonato paraense O Remo jogou contra o Cametá no Mangueirão e ficou no empate, confere aí Esse é o jogo atrasado, válido pela quinta rondada do campeonato paraense 2018 Você confere a partir de agora os melhores momentos desta partida Esquerdinha, levantamento na área, cabeceou a bola ao Martoni Mas foi sem direção e foi pra fora A Denilson fez a batida no gol Gol do Remo Abre o placar aqui no Mangueirão, time do Remo Depois da saída errada dos jogadores do Cametá, o Adenilson pegou a sobra de bola de primeira Bateu, bateu bonito na bola e colocou ela para o fundo da rede Abrindo o placar aqui no Mangueirão, 1 a 0 para o Clube do Remo Alisson fez a batida de fora da área, ela passou à direita do gol do Vinicius e foi pra fora A dança de escanteio autorizada, vem bola na área, no desvio afasta Dali o Isaac O rebote em dedo do Cametá, mais um cruzamento Martoni agora que afastou dessa vez Levino conseguiu fazer o domínio, sai a batida de fora da área, ela passa direto Era o Alain que tentava fazer o chute de fora da área para o Cametá A tentativa do corte saiu errado, a bola ficou com o Levi lá pelo lado direito dessa vez Levi parte pra cima da marcação, tenta colocar a velocidade e faz o cruzamento Isaac se antecipou no cabeceio, colocou pra fora Apita o árbitro, vamos pra etapa final de jogo entre Remo e Cametá Quem vai levando a melhor é o time do Remo que vai vencendo por 1 a 0 A Denilson na cobrança de escanteio, perna esquerda, colocou a bola na área Bateu a bola de cabeça por ali o Felipe Recife Acabou colocando a bola pra fora Tentativa da enfiada de bola com o Ronaldo, ele ganhou Jogada, caiu no chão, foi marcado o pênalti Pênalti pro Cametá O Daíra autorizado pra cobrança, pé direito na bola, correu, fez a batida e ele ganhou Gol do Cametá Empata o jogo aqui no Mangueirão 1 a 1, jogo entre Remo e Cametá Alisson fica com rebote, também trouxe e fez a batida e ela passa por cima Elielton já coloca a velocidade, já passou do primeiro, entrou na área, vai levando todo mundo na batida Ele bate errado na bola e ela vai pra fora Alisson deu mole na marcação, perdeu a bola pro Isaac A oportunidade é boa, Felipe Marques tá sozinho, vindo pro ataque pelo lado esquerdo, faz a batida A sobra do Rodriguinho, ele bateu em cima do Isaac e voltou de novo Se joga de novo a defesa do Cametá, não deixa a bola entrar Fernandes, a jogada segue, vai, vem cruzamento nas mãos do Douglas Fez o passe bonito pro Elielton, ele tenta partir pra cima da marcação, tá sozinho por ali, ainda consegue fazer o cruzamento Mas o Alan faz o corte e coloca a bola pra lateral, a lateral já foi cobrada Levi, ah, vem cruzamento de novo do Clube do Remo Agora tá sozinho o Isaac, passou direto Esquerdinha vai pegar a bola lá pelo lado esquerdo Lá vem outro cruzamento, a bola vai passando e vai pela linha de fundo Rodriguinho e Martoni na bola, vamos ver quem é que vai pra batida Bateu direto o Rodriguinho, bateu pra fora Isaac, tá sozinho no meio, adiantou pra fazer a batida, ela passa direto Toque de novo, tentativa na área, afasta a defesa do Cametá, vai botar a bola no chão, tentar puxar o contra-ataque Já faz a esticada de bola, mas se antecipa o Mimica Fez o toque, ele, Elton, tá sem marcação Já aparece quatro por ali, ele vai fazendo fila Fez o toque no Isaac, na batida, bateu Bateu caindo no chão, Isaac, a bola foi pra fora Foi pela linha de fundo, é tiro de meta pro Cametá Acaba o jogo aqui no Mangueirão, um a um Esse é o jogo que estava em atraso, Remo e Cametá É um jogo bom, aquilo que a gente esperava, que o Remo ia tomar iniciativa Que o Remo ia vir pra cima E a gente, com todas as limitações, a gente tentou fechar ali o meio campo Principalmente no início do jogo, sabendo que eles vinham E conseguimos, tomamos um gol, né, de um erro nosso de posicionamento Mas, mesmo assim, a equipe não descontrolou No segundo tempo, a gente abriu um pouquinho mais pra ir pra cima Tivemos a felicidade de ter feito o gol E eu acho que, no geral, apesar de toda a pressão que o Remo deu Tudo, mas eu acho que não sofremos tanto que nem a gente imaginava Ah, a gente fica decepcionado também, não só torcedor, né A gente trabalha pra poder buscar a vitória, né E a gente tenta buscar pra poder encaixar E as coisas, estamos criando, estamos buscando Às vezes o adversário num erro nosso vai lá e faz o gol E a gente não consegue chegar e fazer o gol É ter tranquilidade, continuar trabalhando pra tentar buscar o equilíbrio E buscar as vitórias E buscar as vitórias